Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lídia e eu vim compartilhar com vocês algumas das minhas paixões que é a decoração e organização de ambientes. Antes de eu começar a passar para vocês as ideias, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações, para não perder nenhuma novidade, porque aqui no meu canal a gente vai trazer novidades e tendências no ramo da decoração. Então, para quem quer deixar a casa sempre na hora, se inscreva no meu canal e ative o sininho, tá? Não vai perder nada. Bom, eu quero começar falando dessa parede que está dando um destaque show de bola nesse banheiro, tá? Essa ideia de tijolinho já traz uma característica mais industrial para esse ambiente, tá? Eu gosto muito desse estilo porque ele combina com qualquer espaço. Esses acessórios, eles também estão combinando muito bem. Gostei daquele reloginho, eu acho que é um reloginho, tem um negócio lá em cima, né? E tem também a cestinha aramada, eu gostei muito. Acho que trouxe, sim, uma ornamentação bem legal para o ambiente. Já nessa segunda linhagem, nós temos os cestinhos fazendo o papel dos nichos. Normalmente a gente pensa que nicho tem que ser de madeira, de MDF, mas não. Os cestinhos, eles ficaram muito bonitos porque eles dão, trazem um pouco de textura para esse espaço e servem também para organizar. Ali você pode colocar toalhas, pode colocar enfeites decorativos, como sugere já na imagem. Eu gostei muito dessa ideia também porque fica super legal num banheiro pequeno. Normalmente o banheiro pequeno a gente tem que otimizar o máximo dos espaços. Então, quando você suspende um acessório, você fica com a área de circulação mais livre. Eu acho bem interessante. E nessa terceira imagem, a gente já tem um estilo mais clássico. Esse estilo ali, ele trouxe, assim, posso dizer, um aconchego, uma refrescância para esse espaço. O cinza, além dele ser uma cor bem neutra, ele é uma cor fria. Então, eu acho que combina muitíssimo bem com o banheiro. Gostei também dessa parede ali do lado, que ela deu destaque para o banheiro. Ficou bem legal. E a moldura do espelho já tem um estilo mais provençal. Essa ideia de misturar estilos é uma ideia, uma tendência. Isso veio para ficar e você pode usar em qualquer ambiente da sua casa. Nossa quarta ideia, eu me diverti. Porque normalmente a gente pensa que escada foi feita só para subir, mas não. Aqui nessa imagem, a gente nota que ela serviu como acessório decorativo e também serviu para organizar. Gostei dessa ideia de pendurar as cestinhas ali, porque ficou ao lado de uma banheira, né? E normalmente, nesses ambientes, assim, a gente quer ficar mais relaxado, mais tranquilo. E a gente coloca praticamente de tudo ali dentro da cestinha, né? Sabonete, shampoo, enfim. O que quiser. Eu usaria essa ideia das escadinhas em qualquer outro ambiente. Eu usaria num quarto de adolescente. Eu acho que fica super bonito. E também tem uma característica de decoração mais industrial. Bom, e essa nossa última ideia é interessante também para um banheiro pequeno. Essa ideia, ela não serve apenas para banheiro, tá? Ela serve também para uma sala. Eu já vi, é... Eu já vi prateleiras atrás de parede de sofá. Já vi em áreas, tipo, área externa, né? Então, pode usar em qualquer ambiente. Até mesmo num quarto, fica bem bonitinho, bem interessante. Gosto também dessa ideia para lavados, tá? Para você organizar produtos de limpeza, tá? Enfim, ideias a gente tem bastante, né? E eu gostei muito porque também é uma ideia que otimiza o espaço. Bom, essas foram algumas das nossas ideias. E eu quero pedir para você, mais uma vez, para você curtir esse vídeo e para você ficar comigo até o final, tá? Vamos nos divertir muito aqui nesse canal. Eu vou sempre estar trazendo novidades. E também faça você mesmo, viu? Que é uma coisa que eu gosto bastante. E a gente vai ter da frente disso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.